E aí, e aí Marina, vai cair, hoje é o segundo, ele já soltou? Não, ele é o primeiro, vai cair rodando, ele falou que não quer não. Não, ela falou que vai fazer pirueta. E tem uns loucos que chegam aqui e falam que era mortal, olha o nome, velho. Sério mesmo? É, era um dos mortais, eu falei, nossa senhora, assusta até a gente. Bom, tá amarradona já? Entendeu o treinamento? Entendi, vamos embora. Eu sou o Renato, vou levar a Marina aqui, bora. Aê. Bom, tá amarradona já? E aí, Marina, vamos lá? Agora já era, não fui para assistir mais. Am I out of luck? Am I waiting to break? And I keep saying that I'm looking for a way to escape? Oh, I'm wishing. E aí, Marina, como é que tá o passeio? Bom, tá bom. Oh, tá, tá, a adrenalina tá subindo, né? Tranquilão, né? Tranquilão. Vamos lá. Vai subindo, a adrenalina vai subindo. É proporcional à altitude? É. Vamos lá, vamos lá. E aí, Marina, vamos lá. I shout it out loud It's my life It's now and here I ain't gonna live forever I just wanna live when I'm alive It's my life My heart is like an opening It's my life It's my life It's my life It's my life Ah, vou ter que soltar, né? Valeu, valeu, valeu. E aí? Bom demais? Aí, ó. Puxa aqui pra direita. Só assim. Pega o braço e continua indo pra frente, tá? Aqui em cima. Aqui na câmera. Aê! Mano, olha só um lápis aqui. Olha só. Uhuuu! 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 E aí, Marina, o que você me disse? Bom demais? Recomenda? Recomendo, vou fazer o pulvo. Tá, tá gravado! Tá gravado! Valeu Marina, parabéns, bem-vinda a São Paulo Marquedismo, show!